Olá, meu nome é Eduardo Brizda e hoje eu vou falar se precisa de controle IPD para seguidores de linha na FLL. Então, editor, solta a vinheta! Bom, essa discussão não é muito simples, tem muita gente que gosta de utilizar um controle IPD na FLL, mas a verdade é que não necessariamente você precisa. E por quê? Porque seguidores de linha na FLL não costumam ser muito rápidos. É interessante do ponto de vista da automação ou de fazer uma lógica legal? É. Mas você não necessariamente precisa de um controle IPD por completo, utilizando o parâmetro P, I e D. Por uma simples razão, seguidores de linha da FLL não costumam ser muito rápidos. E um seguidor de linha IPD só é realmente necessário utilizar o P, o I e o D quando ele estiver muito, muito, muito rápido. Por exemplo, em robôs de alta performance, seguidores de linha de alta performance em competições, como Winter Challenge, Iron Cup, entre outros. Então, a minha recomendação é que você utilize o que você precisa. Se um seguidor de linha condicional é suficiente, um binário é suficiente, utiliza um binário. Não tente utilizar uma marreta quando você pode utilizar um martelo. Mas, provavelmente, você pode precisar de um controle um pouco mais rebuscado no seu seguidor de linha. Um seguidor de linha P é, no máximo, um seguidor de linha P e D. Eu acho bom para a FLL. Então, é isso que eu te recomendo. E é isso que eu quero falar. Eu quero falar que você não precisa de um P e D para você mostrar que sabe. O que realmente mostra que você sabe que você está utilizando os recursos corretamente. Você tentar utilizar uma marreta. Quando você precisa utilizar um martelo, mostra, na verdade, que você não está utilizando as suas ferramentas da forma correta. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a, cada vez mais, aumentar um nível de conteúdo aqui no canal. E, é claro, compartilhar com seus amigos para a gente criar por aqui uma comunidade de robóticos. Então, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E, é claro, compartilhar com seus amigos para a gente criar por aqui.